Olá amiguinhos, vamos brincar! Turma da Mônica em Festa Junina Festa Junina Em junho tem fogueira, bandeirinhas, danças, bolo de fubá e outras comidas gostosas para comemorar as festas juninas As festas juninas são comemoradas há muito tempo Mas como elas começaram? Vamos pedir uma ajuda ao Chico Bento para contar essa história? Antes da era cristã, povos antigos faziam uma grande festa no mês de junho para terem uma boa plantação o ano todo Eles acendiam fogueiras para se aquecer e espantar os maus espíritos Eu não sou um mau espírito, só não vou lá porque posso queimar o meu lençol No século IV, a igreja católica adaptou a celebração pagã e iniciou as festas joaninas Ara, não era junina? É, chama-se joanina por causa de São João Batista Hoje é junina porque... A igreja resolveu homenagear no mês de junho três dos seus santos mais importantes Santo Antônio no dia 13, São João no dia 24 e São Pedro no dia 29 A festa era comum na Europa e os portugueses a trouxeram para o Brasil no século XVI Dança da chuva? Não, dança junina Falando nisso, quitar conhecer um pouco melhor cada festa? Santo Antônio, dia 13 de junho Fogueira de formato quadrado Oi, sou conhecido também como Santo Casamenteiro Tenho um grande número de devotos no Brasil e em Portugal O senhor é uma simpatia E por falar nisso, existem muitas simpatias e pedidos que as pessoas fazem para mim Para não ficarem solteiras Em várias regiões do Brasil, moças solteiras colocam minha imagem de cabeça para baixo, perto da porta Cria tanto um marido Tarde Serve Santo Antônio Ah, eu sou o carteiro Outras colocam minha imagem dentro de um poço e cantam mais ou menos assim Meu Santo Antônio querido, meu Santo Antônio de carne e osso Se não me der um marido, não te tiro do poço Ai Hehe Aqui na vila tem cada tribufu que os poços devem estar cheios Cheio No dia 13 é comum os fiéis receberem da igreja o pãozinho de Santo Antônio O pão bento é deixado junto com outros mantimentos para que nunca falte comida na casa Ei, é só um Essa Magali é fogo É, fogo a lembra fogueira Que a lembra São João São João, dia 24 de junho Fogueira em forma de cone Eu sou o santo festeiro Sou conhecido como protetor dos casados e dos doentes A maioria dos símbolos das festas juninas lembram o meu nascimento Fogueira, mastro, fogos Uma das lendas diz que os fogos soltos no dia 24 são para acordar São João Oba, tá na hora da festa, olha só quanta fogueira lá embaixo Dizem que a noite de São João É uma das mais frias do ano Uma fogueirinha vai bem Mas a tradição da fogueira não é só para espantar o frio Não? Não, diz outra lenda que Santa Isabel visitou Nossa Senhora E diz que estava esperando um filho que se chamaria João Como poderei saber do nascimento dele Naquela época não existia telefone Então Isabel disse Vou acender uma fogueira bem grande E assim no dia do nascimento Além da fogueira foi erguido um mastro bem grande e enfeitado João nasceu E depois de São João Vem a última festa do mês São Pedro Dia 29 de junho Fogueira em forma triangular Eu sou o santo guardião das portas do céu Sou protetor das viúvas e dos pescadores Em muitos lugares no dia da minha festa tem procissões marítimas Afinal fui pescador E se nesse dia alguém amarrar uma fita em alguém de nome Pedro Ganha um presente dessa pessoa Que presente você quer Chico? Que a festa continue E vai mesmo Fim da primeira parte Santo Antônio Eu sou o santo guardião das portas do céu Que a festa comeceira Eu sou o santo guardião das portas do céu E aí você quer que você comeceira